Hello, student! Como eu não consegui gravar a nossa aula, eu vou colocar aqui a explicação da página 104 em diante, tá bom? Nós falamos na aula do Zoom sobre o comparative e o superlative, que é esse quadradinho aqui que vocês estão vendo. Comparativo é tudo aquilo que eu estou comparando um substantivo a outro, não necessariamente falando que é igual, é tão bonito quanto tal. Por exemplo, Maria é tão bonita quanto Joana. Não, mas quando eu tenho dois substantivos numa frase. E aí eu expliquei o uso do ER nessas frases. Eu vou ler aí o quadradinho, esse retângulo rosa, roxo, para você compreender aí. Lilás, eu acho que é lilás. Nossas aulas do comparative e superlative foram aulas que nós tivemos aí no mês de fevereiro até meados de março. Você tem esse conteúdo escrito no seu caderno e no livro também. Porque esse é o foco dessa unidade 2, é nós falarmos sobre adjetivo na vertente comparativa e superlativa. Comparative, superlative. E aí eu vou ler o que é o comparative. Eu estou dizendo que o comparativo, eu preciso acrescentar ER no final dos adjetivos. Adjetivos esses que só vão ter uma única sílaba, tá bom? Quanto maior o adjetivo, como é o caso de exciting, interesting, beautiful, quanto maior o adjetivo, mais de uma sílaba esse adjetivo tiver, Então, ele vai ser acrescentado antes, né, um sufixo more, demais, ok? Como é o exemplo que está embaixo, ó, cat or more curious than dog, tá? Na segunda setinha aí, ó, do comparativo. The comparative form of three of more syllables objective is made by placing more people before the adjective. Example, cat or more curious than dog, tá bom? E aí eu vou ter o superlative. O superlative é superiorizar algo. Eu vou dizer que o continente americano é o continente maior do planeta. Tá vendo? Eu não comparei o continente americano com o continente africano, com o continente antártico. Embora, talvez, a minha informação tenha seus detalhes, o porquê que eu vejo isso, tá? Eu não estou comparando ele, esse continente, com nenhum outro continente, tá bom? Eu não estou dizendo assim, ah, ele é maior do que o continente antártico, né, do que a Antártica. Ou vice-versa. Ou a Antártica é maior do que o continente americano, em termos de extensão. Então, assim, quando eu estou comparando, eu preciso de dois substantivos. Quando eu estou superiorizando algo, eu só preciso daquele substantivo. falar que Maria é a mais inteligente da sala. Tá vendo que eu não comparei Maria, não existe outro sujeito para essa frase? Eu não disse Maria é inteligente, mais inteligente do que Paula, por exemplo. Nunca falei isso. Eu estou colocando ela como a mais, a superior da sala. Essa superlatividade, né, que a gente chama de superlativity, é mencionada com EST no final, ok? E aí eu vou para o meu bloquinho de notas para você compreender isso melhor. Deixa o meu bloquinho de notas abrir aqui. Então, vamos lá. Olha só. Comparative. Algo que eu estou comparando. Então, eu vou precisar do ER no final. Certo? Então, por exemplo. Palavras como big, que é grande. Comparando, eu preciso dobrar o G e colocar ER. Por quê? Porque eu estou comparando uma, talvez, aquela caixa é maior do que aquele estojo. Seria mais ou menos isso. Ou aquela caixa é tão grande quanto o estojo. Então, eu posso colocar aqui, ó. The box is. Preciso do verbo to be. Is bigger. than pencil case. Não é junto, tá? Porque eu não estou conseguindo separar aqui. Pencil. Pencil case. Coloquei uma frase aí, ó. The box is bigger than pencil case. A caixa é maior do que o estojo. Na língua inglesa, é interessante porque a ideia do mais maior na língua inglesa, ou mais pequeno, que não é aceito na língua portuguesa, na língua inglesa, essa expressão, ela existe, tá? E ela é tão correta quanto falar maior. Então, na língua portuguesa, eu não falo mais maior, mais pequeno, parece muito redundante. Mas na língua inglesa, isso é comum. Isso é natural. Então, principalmente no inglês africano, no inglês jamaicano, tá bom? Então, eu vou precisar do verbo to be is. Vou precisar dobrar o G, por quê? Por que que eu preciso dobrar o G? Vou colocar aqui na frente. Eu não posso simplesmente escrever bigger. Colocar simplesmente acrescentar ER. Porque vai ser uma outra palavra. Eu não vou pronunciar bigger, mas vou pronunciar bigger. E bigger tem a ideia de meleca, né? Tirar meleca. Tirar meleca do nariz. Então, não é essa a descrição que eu quero. Eu quero dizer que é maior. Ok? Quando eu falo small, vamos aqui pequeno. De onde sai essa palavra, gente? Small. Eu simplesmente acrescento no final dessa palavra, small, ER. Porque ela já tem dois L no final. Então, eu não preciso dobrar, colocar três L. Não tem necessidade. Então, ele já tem o som do L, né? Small. Então, eu não preciso colocar mais um L para ficar três. Então, eu só simplesmente acrescento o ER. Para ficar smaller. Uma frase com smaller pode ser a mesma frase. The box, a caixa. é, is, smaller, than, pencil case. Está vendo? Esse than tem a ideia de doquer. Então, a caixa é menor do que o estojo. Está vendo? E a ideia, quando eu estou comparando, eu tenho aí dois adjetivos nessas frases, que no caso é o the box, que é, aliás, dois substantivos, que no caso é o the box, que é o a caixa, e pencil case, que é estojo. Então, eu já tenho a ideia, a percepção, que está numa descrição adjetiva de comparação. Então, é comparative, certo? Quando eu tenho adjetivos maior do que uma, duas sílabas, certo? Eu vou precisar do more, que tem ideia de mais. Que é o caso do more beautiful, more exciting, more interesting. Deixa eu consertar meu interesting aqui. Exciting. Saiu errado. De novo. Pronto. Por quê? Olha para essas palavras. Beautiful, interesting, exciting. Está vendo que elas são maiores do que bigger, smaller? Então, são palavras que eu não preciso acrescentar a er no final delas, porque senão vai virar uma geringonça, vai ficar muito grande. Vai ficar o quê? Beautiful, love. Não existe essa palavra na língua inglesa. Então, são palavras que se eu colocar a er no final, não vai ter sentido algum. Primeiro, porque são palavras que têm mais de uma sílaba. Na língua inglesa, não é diferente da língua portuguesa com relação às sílabas. Para que haja sílabas, é necessário ter pelo menos uma vocal. Como na língua inglesa existem palavras que têm uma formação de duas ou três consoantes juntas, é muito comum isso na língua inglesa, não quer dizer que essas duas ou três consoantes juntas não tenham o som de uma vocal, porque a língua inglesa é mais fonética, ela é mais som do que escrita. Então, o que acontece? Quando eu tenho a... Para a gente ter essa percepção de sílaba, de junção silábica da língua inglesa, eu preciso observar a palavra para ver se ela tem mais de uma vogal. Se ela tem mais de uma vogal, ela tem mais de uma sílaba. Como é a questão do beautiful. O beautiful, eu tenho três vogais juntas, certo? Mas eu tenho o t e o full, então eu tenho mais de uma sílaba. Eu tenho o t e tenho o full, então eu tenho aí três sílabas nessa frase. O interesting, eu também tenho mais de uma sílaba, porque eu tenho o interesting. Exciting, então eu tenho aí três sílabas, quatro sílabas, no caso. Exciting, do mesmo jeito, ok? Se eu tenho mais de uma sílaba, ou seja, mais de uma vogal, então eu não preciso colocar R no final. Eu coloco apenas more na frente desses adjetivos. Isso acontece também com o superlative. Só que no superlative, como eu estou superiorizando alguma coisa, ao invés de eu colocar R, eu vou colocar ST. E, ST. Porque eu não estou comparando a nada, eu estou superiorizando. E junto com o ST, eu vou precisar colocar o T, o D, D, O ou A. Para dizer, ele é o cara, entendeu? Esse é o mais inteligente. Esse é o mais barato. Esse é o incrível. Então, colocando essa ênfase, eu preciso do D, que é o artigo O, AS. Então, os mesmos adjetivos para não confundir. Big. Dobro a última letra para ficar big. E, em vez de ficar bigger, vai ficar biggest. Acrescentei. E, no começo, eu vou precisar colocar o D. Vou até colocar ele em letra maiúscula. The biggest. Para você compreender. O maior. Tá bom? Embaixo, do mesmo jeito. The. O quê? Smallest. Neste caso, em vez de eu colocar R, eu vou colocar ST. The smallest. Adjetivos que têm mais de uma sílaba, como beautiful, interesting, exciting. Existem muitos adjetivos na língua inglesa, mas todos eles cabem à mesma regra, tá bom? Então, se você encontrar um adjetivo grande na língua inglesa, uma palavra grande que é vista como adjetivo, você vai colocar esses fragmentos aí na frente, esses sufixos, que é more e most. No caso do comparativo, eu ponho most. Tá vendo? É a mesma palavra, significa a mesma coisa do more, mais. Só que vai mudar por ser superlativo. Então, vai ficar most beautiful. Most interesting. E assim por diante. Vou fazer uma única frase, vou pegar a frase que está em cima, para você compreender. Eu voltei aqui, ó. The box is, é, a caixa é a maior. The biggest. A caixa é a maior de tudo. In everything. É a maior que tem aqui, né? Em todas as coisas. Tá vendo que eu não estou comparando a nada, estou superiorizando. Eu posso dizer que a caixa é a menor de todas as coisas. Eu posso dizer que a caixa é a mais bonita que existe aqui. Tá vendo que eu não tenho outro substantivo para comparar. Ok? Ficou claro isso aqui? Certo. Vamos voltar lá no livro. O livro traz, na página 104, essas colocações aí para você. Number one. Circle the correct word and complete each sentence. Letra A. Oceania is the world's continent. Nesse caso, eu tenho o is the, the. Então, vai ser o quê? Superlative. Então, vai ficar, você vai sublinhar aí a palavra smallest. Estou dizendo que a Oceania é o menor continente do mundo, né? Do nosso planeta. B. The Nile River is the Congo. Aí, eu estou comparando. Eu tenho o rio Nilo e o rio do Congo. Certo? Tenho dois substantivos. Como é que eu sei onde eu tenho esses substantivos? Normalmente, um vem no começo da frase para enfatizar. E o outro, que está sendo comparado, vai vir no final dela. Certo? Vou sublinhar longer. See, New York is more exciting than Rochard. More exciting. Por que more exciting? Primeiro, porque eu tenho aí exciting, que tem mais de uma sílaba. Como eu estou comparando a cidade de Nova York com outra cidade, está vendo? Eu preciso do more. É uma comparação. Não tem lógica colocar R no final de excited, para ficar excitinger, porque essa palavra não tem lógica, não tem noção. Não estou superiorizando, tá? Não vou colocar the most exciting, então vou colocar more exciting. E assim em todas as outras. Na número 2, complete the following sentence with phrases from the box. Dentro dessa caixa, eu tenho alguns adjetivos. More fun, mais divertido. Better, melhor. Mais no sentido de comparação, porque eu tenho ER no final, tá bom? Longer, the shortest, no sentido de superlatividade, porque eu tenho o D no começo do short e EST no final da palavra. More tired, more, porque é comparativo. Closer, tenho ER no final da palavra, então é comparativo. E the first, ideia de superlativo, porque eu começo o adjetivo com THE. E aí eu vou completar essas frases aí que estão embaixo. Aí eu chamo a atenção por more fun. Professora, por que que o more fun, em vez de eu colocar funner, uma ER no final de fun, eu coloquei more? Porque nesse caso aí, o fun, que tem ideia de alegre, de divertido, se eu pôr ER no final dele e retirar o more, vai ficar funner. Esse funner, ele tem um outro significado e não é um adjetivo, é um substantivo que vai ficar, se eu não me engano, criativo. Criatividade, alguma coisa relacionada a esse termo. E aí o que que acontece? Não tem como também eu simplesmente dobrar o N, porque essa palavra não vai existir. Então, nessa proeza da linha inglesa, eu ponho more fun. Certo? E a página 105, você vai fazer as suas frases. Number one, write comparative sentence for the following continent. Você vai formar as suas frases com os adjetivos que você aprendeu na página 104 e vai comparar esses continentes aí, uns com os outros, como é o exemplo da Europa. Europa is bigger than a Oceania. Eu estou dizendo que a Europa é maior do que a Oceania. Estou comparando dois substantivos aí, a Europa e a Oceania, tá ok? Você pode fazer isso com todos os outros continentes. Você pode usar o bigger, smaller, more beautiful. Todos aqueles adjetivos que eu expliquei pra você, você pode usar da criatividade e abusar da criatividade pra formar as suas frases. Já o número dois, choose a continent you find the most interesting and use at least five superlatives to explain what you find more exciting than others. Você, nesse caso aí, você vai jogar o superlative. Como assim? Em cima você fez o comparativo, né? Comparou aí, colocou dois substantivos numa frase, né? Pra explicá-los. No superlative, você vai superiorizar esses continentes aí de cima. Você vai escolher quatro deles e vai falar. Suponhamos a Ásia é o continente mais interessante, a América é o continente mais rico, a África é o continente mais bonito, o Antártico mais gelado, enfim. Você vai superiorizar, ok? Você pode utilizar até mesmo os mesmos adjetivos que você utilizou na questão número um. Só que, modificando que pra superlativo, eu vou acrescentar EST no final desses adjetivos, sendo que o adjetivo maior, eu vou acrescentar the most, ok? E na questão número três, Choose a continent you find the most dangerous. Escolha os continentes que você acha que são mais perigosos e faça suas frases no superlative. São mais perigosos, mais arriscados, né? De se viajar. Pode utilizar os mesmos adjetivos. Se você ainda tem dúvidas sobre como usar o comparativo e o superlativo, você volta no começo do vídeo que eu expliquei lá direitinho como é que funciona, tá bom? E aí cabe a sua criatividade, qual continente você vai utilizar para fazer essa expressão, ok? Essa página, pela nossa aula no Zoom, ficou como página de tarefa de casa. Então, você pode usar e abusar da sua criatividade pra fazê-la, certo? Ok, guys. Bye-bye. See you. Bye-bye.